Galerinha linda do meu coração, a gente vai estudar sobre persona. A gente vai aprender como é que a gente pode atrair a nossa persona para o nosso Instagram. Ou seja, a gente atrair as pessoas certas para o nosso Instagram. Tudo o que você for realizar no seu Instagram deve ser pensado na sua persona. O que é a persona? Persona é o ser para o qual você cria os seus posts. A persona é a pessoa mais importante, você tem que ter ela na sua cabeça toda a vida que você for criar um conteúdo. Toda a vida que você for criar algo no seu Instagram, você vai pensar nessa persona. Se você aprende quem é a sua persona e o que você tem que fazer para a sua persona, nunca mais você vai dizer assim, eu não sei o que eu vou postar hoje. Porque quando você conhece a sua persona, você sabe o que você vai fazer e você sabe o que você vai postar. Como podemos descobrir a nossa persona? Fazendo muitas perguntas, pesquisa dentro dos stories e fazendo pesquisa dentro do direct. Mas antes da gente voltar para isso aqui da persona, eu quero te apresentar isso aqui. Essa palavrinha aqui, nicho. Nicho é o que nós falamos no nosso Instagram. Eu chego para você e pergunto, qual é o seu nicho, fulana? Aí a pessoa vai e diz assim, meu nicho é, eu sou professora, eu ensino. Aí eu vou ficar sem entender, porque se você é professora, você é professora de alguma coisa. Você não é professor geral, você é professor de alguma coisa. Então eu vou ficar com aquela coisa ampla. Então o nicho é aquilo que você fala no geral. E o subnicho é uma coisa mais específica. Subnicho é um tema mais específico do nosso nicho. O nicho é aquela coisa bem grandona, que abrange tudo. E o subnicho é aquela coisa que abrange mais especificamente. Canal Regina Medonça. Boa tarde. Persona seria então o meu público-alvo? Mais ou menos isso. Não é tanto, porque público-alvo fica uma coisa muito grande ainda. Persona é a pessoa que você quer vender pra ela, que você quer fazer tudo pra ela. Tem muita gente que chega no... Que eu pergunto quando entra na mentoria da Ecolar Digital. Aí eu pergunto, fulana, qual é o teu nicho? Fala de quê? Aí ela chega pra mim, ah, eu falo de tudo. Eu posto tudo. Então, se você posta tudo, você não tá falando com ninguém. Por isso que a gente tem que ter um nicho definido e um subnicho. A gente tem que subnichar. Quando a gente subnicha, é como se a gente pegasse aquele público bem grandão e transformasse ele num público pequeno. Número de seguidor não paga boleto. Não adianta você ter 100 mil seguidores se você não ganha dinheiro com o seu Instagram. Porque se você tem 100 mil seguidores no Instagram e você não tem parceria, você não tá ganhando dinheiro vendendo algo, você não tá ensinando algo pra vender, você tá fazendo o quê com o seu Instagram? Me perdoe, então você tá perdendo tempo com o seu Instagram. Nós vivemos hoje em um mundo onde a gente tem que se adequar. O online hoje é o alvo. O online hoje é onde tudo tá dentro. E então a gente tem que aprender a usar a ferramenta do Instagram pra poder a gente começar a ganhar dinheiro com o nosso Instagram. Senão a gente vai tá só dando uma de patricinha pra dizer que tem 100 mil seguidor e tá lá tirando foto e beabá e tchau, tchau. É legal ter 100 mil? É maravilhoso. Eu quero chegar nos 100 mil. Quem não quer? É legal ter 10, ter 15, ter 20 mil? É ótimo. Te gera autoridade. Gera, gera autoridade. Mas aí você tem que ter a coisa focada. Fazer o seu Instagram crescer da forma correta. Sabe aquela coisa que você é especialista? É isso que você deve falar no seu Instagram. Quando você especifica o que você ensina no seu Instagram, quando você subinixa, você atrai as pessoas certas. Certas.